E há muito tempo já era esperado aqui no canal DJ E agora surgiu um momento especial e ele compareceu Ant, parabéns cara, obrigado aí por essa apresentação Desculpa eu pular no começo com o Dicer que deu problema Não, engasgou aqui que eu falei, fudeu né Não tem problema, acontece ao vivo Ao vivo é assim mesmo velho, dá caganeira, dá tudo Alex, me conta aí pra galera também que tá em casa Pessoal que tá aí no trabalho, ouvindo a gente e assistindo a gente pela internet Agora os projetos, os novos projetos que você tem na sua carreira Você já tem já vários projetos, mas agora tá com um novo aí que é o Dance Mix né É, novo naquelas né, o Dance Mix ficou no ar durante 18 anos Aí a gente parou, eu e a Bia, cada um foi por um lado Ficamos 3 anos aí, eu investindo em outras coisas, ela também E de repente a gente achou que tava na hora de voltar de novo com o programa Porque a gente não tava vendo ninguém tomar o espaço né O que a gente tinha deixado nessas quase 600 emissoras de rádio em todo o Brasil São várias FM físicas E o que mais me surpreendeu nessa volta agora foi justamente o caso do... Eu achava que a gente ia começar com meia dúzia de rádio, pra te falar real E a gente já tá com 200 rádios Legal, sensacional Inclusive em... Mais do que esperava né Exatamente, em 12 países diferentes Estamos na China, estamos no Japão Portugal, a gente nem... Na outra vez a gente não tava em Portugal, quer dizer... É... O feedback tá sendo bacana né E é um lance louco né Porque bicho, um cara que fala com um grilo que não existe num programa E todo mundo acredita Que é um personagem que tem no programa Que recebe mais e-mail do que eu e a Bia junto né E a prova tá aí, o Louro José né Da Ana Maria Braga Que funciona, então O grilo é meio que nessa pegada né E o programa é doido O programa é muito bacana, é bem dinâmico Tá indo super bem E em breve a gente tá batalhando pra entrar em São Paulo com o programa Como foi o Dance Machine na época com a Paradox Ah legal, bacana, sensacional E os seus projetos pessoais, projetos profissionais Você tá com voiceover ainda Continua com a The History né Com o canal The History, com o Discovery É, na TV a cabo Com narração né Sabe aquela narração que você vê do mundo animal Que eu... né Legal, legal E o leão está à espreita da chita E ela presta atenção não sei das quantas Aí ela pega a sua presa Né, aquela... Aquela voz narrando a morte da zebra Eu acho legal aquela que você faz Sábado No canal Ah, os de cinema ou os de... Não, os de... Os canais fechados É, aí eu não sei Aí é o padrão da TV que faz né O padrão deles né No caso eu só faço a parte narrativa Mas... Eu nem sei como é que faz isso cara Sábados na noite no Discovery Sábado às 11 da noite no Discovery Channel É isso aí No caso não é Discovery Que eu gravo pro History né É concorrente Ah, mas a sua voz não é do Discovery? Não, é do History É no History Ah, mas é parecido mesmo E só me dão coisas loucas pra fazer Por exemplo Nunca me passaram nada animado Sempre é Minha história de fantasma Tem aquela outra I survived Só mais... Fantasma e acidente Além do Balls Over você faz também dublagens? Não é... Não, dublagem não Eu faço só narração Só narração Narração No caso das TVs fechadas Narração No caso da TV aberta Eu sou a voz do programa do Gugu E que ramificou pra outras coisas lá dentro Inclusive tem uma coisa muito engraçada que aconteceu Teve um spot que eu gravei da... Não é a Terra Prometida Qual que era? Dez Mandamentos Os Dez Mandamentos E foi um negócio meio que assim né Eu falava... É... Nessa segunda A história não sei das quantas O povo não sei das quantas Os Dez Mandamentos Eu fazia essa parte E aí logo na sequência entrava o trailer Com a voz de Deus Né? No... Nesses Dez Mandamentos E a minha voz era mais grossa que a voz de Deus Eu me... Eu me senti um pecador velho Eu me senti um diabo na hora Deve ter ficado sensacional né Ficou bacana Ficou legal Bom então tem os projetos que você faz na TV Tem as rádios também que você faz também Pra rádio de fora Isso Também aqui no Brasil Aqui em São Paulo você faz a Kiss A Kiss Kiss Depois de um rock sempre vem outro rock E como locutor só no programa Só no programete Dance Mix Só no Dance Mix Porque a saúde não permite Eu sou um senhor de quase 50 anos Resolvi voltar a fazer o programa Que demanda bastante trabalho Porque querendo ou não Para pra pensar Fora eu montar o programa Organizar a parte logística do programa Que a Lucinara Minha esposa me ajuda muito A Bia também faz a parte dela Tem o lance de eu ser perfeccionista Então por exemplo O programa tem duas horas de duração Eu escuto pelo menos três vezes na íntegra O programa inteiro Então são seis horas que eu estou ouvindo o programa direto Então eu faço isso em horários assim Tipo da meia noite às seis da manhã Sim Então não tem saúde que aguente Pra quem trabalha com produção isso é normal Não tem jeito Mas então Rádio caquis com voz padrão Fora outras rádios que eu gravo Que nem a rádio Tem rádio em Luanda Que é com minha voz padrão por exemplo É porque Luanda é português lá A língua é portuguesa E uma rádio da embaixada americana também Que eu faço as vozes em inglês Legal Alex Hunter É um cara que é poliglota Fala vários idiomas É que eu não saio postando tudo que eu faço Aprendi isso cedo Quer ganhar dinheiro não fala demais Alex é o seguinte cara Eu quero te desejar boa sorte E agradecer a sua participação E esperamos que um dia Você volte novamente aqui A porta aqui do canal DJ A gente normalmente não fala isso no ar Mas eu sou obrigado a falar Tem uma feijoada me esperando aqui Eu estou louco para devorar Tomei cerveja até agora Eu não toco sem bebê O apetite abriu Estou querendo devorar lá Eu vou voltar Porque aqui além de me sentir em casa Legal É um lugar que leva o DJ a sério Qualquer lugar que leva o DJ a sério Eu estou lá E a maior prova que vocês levam alguém a sério É ter comprado essa feijoada Legal Manda um abraço aí para o Santos DJ Santos que está lá em Salvador Está te ouvindo cara Pô ele mandou aí Santos? É Santos Manda Santos É Santos Prepare-se A partir de agora Um abraço para DJ Santos DJ Smiling Que está lá no Em Macapá Que faz parte do Dance Mix E você que está aí do outro lado Aguentando aí Essa Bagunça que a gente fez aqui Legal E toda a galera do chat Eu só não falo o nome de um público Não, espera um pouquinho Eu vou quebrar o protocolo de vocês Vai Eu vou quebrar o protocolo de vocês Eu não consigo me desfazer de ninguém Quem que está aqui? A câmera está me pegando aqui? Deixa eu ver aqui Eu vou ficar aqui na frente da câmera Está em close Olha lá O Del Docan O Thiago Gomes O Gaio Hernandes Oval 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 O Maurício Yamazaki O Convidado 10 DJ Madureira O Moacir Cabral O Robert Moore Jorge Tad Resende Reze Davi Everton Geral Geral DJ Danilo DJ Danilo Smiley Que eu já falei Tiago Gomes Pronto Está vendo? Eu quebrei o protocolo Para falar com eles Obrigado Então esse foi o DJ Alex Hand Aqui no canal DJ.com.br No Dance Now Que está de volta Sábado a partir do meio dia Horário de Brasília Se liga aí nessa Daqui a pouco a gente está de volta Continua essa cena No canal DJ.com.br Valeu Alex Começa a joada Tchau 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 Tchau